Música 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 Amém. 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 Eu soube, até o Senhor, amamorado E o que eu soube, até o Senhor, amamorado 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 Ok. A Cintura do Espírito Santo Que não soubida Que não soubida Que não soubida Eu não conheço A vida que não soubida O Tóquio é que se pode não me ver E eu não, eu sou um doce E a missão, eu não desci O pessoal, eu não desci Pode desci E em breve Obrigado.